Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! Então percebeu que de fato eram desenhados e moldados. O trabalho e o poder de antigamente tinham trabalhado neles, que ainda conservavam, através do sol e da chuva de anos esquecidos, as formas poderosas da escultura original. No quadro Guia da Terra-média de hoje falarei sobre os Argonaf. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Argonaf, também conhecido como os Portões dos Argonaf ou os Pilares dos Reis, era um monumento composto por duas enormes estátuas, esculpidas à semelhança de Isildur e Anárion, voltados para o norte. Colocados sobre grandes pedestais alicerçados nas águas profundas, a mão esquerda de cada um deles estava levantada com a palma para fora, num gesto de advertência. E cada mão direita empunhava um machado. Sobre cada uma das cabeças viam-se um elmo e uma coroa, já se desintegrando. As duas estátuas ficavam em ambos os lados do rio Anduin, na entrada norte de Nen-Rithuel. Isildur e Anárion eram irmãos, filhos do rei Elendil. Isildur foi quem cortou o um anel do dedo de Sauron e herdou os fragmentos de Nárcir, de seu pai. Já fiz um vídeo sobre Nárcir, o link está na descrição e no final do vídeo. Para nos localizarmos melhor, Nen-Rithuel era um grande lago onde ficava também a pequena ilha de Tol Brandir, que dividiu o rio Anduin em dois braços, que logo depois mergulhava sobre as cataratas de Rauros, aquela cachoeira em que o corpo sem vida de Boromir caiu. Então no lado sul de Nen-Rithuel ficava Tol Brandir e o Rauros. Ainda no lado sul ficava Amon-Hen, de um lado do rio, e do outro ficava Mon-Lol. Já no lado norte ficavam os Argonaf. Mas quem mandou construir esses pilares ou essas estátuas? Desde seus primeiros dias, o reino de Gondor estabeleceu parte de sua fronteira setentrional no extremo norte de Nen-Rithuel. Séculos mais tarde, o filho e regente de Narmarkil I, até então conhecido como Min-Narkal, liderou em 1248 da Terceira Era um grande exército. E entre Rovânio e o Mar Interno, derrotou uma grande força dos orientais e destruiu todos os seus acampamentos e povoados a leste do mar. Assumiu então o nome de Romendakil. Ao retornar, fortificou a margem oeste do Anduin até a foz do Lin-Claro, proibindo qualquer forasteiro de descer o rio além da Zemin-Muil. Foi ele quem construiu os pilares do Zargonaf e a entrada para Nen-Rithuel. À medida que a Terceira Era se desgastava, a potência e o tamanho de Gondor diminuíam, deixando o Zargonaf em terras desertas, não marcando mais seus limites. Em 25 de fevereiro de 3019 da Terceira Era, a Sociedade do Anel viajou entre os pilares em sua jornada para o sul. Guardiões silenciosos de um reino há muito desaparecido. Tinha uma grande força e majestade. Dominado pelo medo e pela admiração, Frodo se encolheu, fechando os olhos e não ousando mais olhar para cima, enquanto o barco se aproximava. Até Boromir abaixou a cabeça quando os barcos passaram, frágeis e fugazes como pequenas folhas, sobre a sombra duradoura dos guardiões de Númenor. Assim atravessaram a fenda negra dos portões. O nome é Sindarin e é composto de Ar, real, majestoso, mais Gond, que significa pedra. O fim Ath é um plural coletivo, usado às vezes, talvez irregularmente, para dual ou duplo. Já no filme de Peter Jackson, A Sociedade do Anel, os Argonaf foram modificados, mas outros detalhes também foram observados. No filme pode-se ver a pedreira perto de um dos pés das estátuas, que os cineastas consideraram necessário para fornecer blocos de pedra para a construção das seções mais altas das estátuas. Mas no filme as estátuas são de Isildur e seu pai Elendil, e não de seu irmão Anárion, porque quase todas as referências a Anárion foram cortadas dos filmes. E a estátua de Elendil está segurando Narsil ao invés de um machado. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, isso me ajuda muito. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Ative também o sininho para você ser notificado toda vez que sair um vídeo novo aqui do canal. E o próximo vídeo promete. É uma resenha, e na minha opinião, a melhor resenha que eu já fiz até agora. Visite a loja do Bolseiro, lá você encontra camisetas como essa, masculina e feminina. Lá você também encontra o mais novo lançamento da HarperCollins Brasil, o livro Beren e Lúthien, inédito aqui no Brasil. E acompanha também um pôster igual a esse, que ficou muito legal. Também temos em estoque a queda de Gondolin, a biografia oficial do Tolkien, o Dom da Amizade e é claro, as maravilhosas edições do C.S. Lewis. Para a compra dos livros, use o cupom de 10% de desconto, BOLSEIRO10. Também curta a página do Bolseiro e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão aqui na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem. Legenda Adriana Zanotto